Música Música Senhor, Tu és o nome do Senhor Música 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 Só nem se confiarei, meu nome vem, e nem se eu rir, quando eu sei que Ele está, Deus me adotará, o céu vai nos buscar, pra sempre reinar, além do céu. Deus me adotará, o céu vai nos buscar, pra sempre reinar, além do céu vai nos buscar, pra sempre reinar, além do céu vai nos buscar. Deus me adotará, o céu vai nos buscar, pra sempre reinar, além do céu vai nos buscar.